E aí galera do YouTube, mais um filhotinho branco, filha que põe um branco meu, quenta no sol aqui Aí ó, mostrei ele pra vocês hoje filhotinho Aqui uns 15 dias já devem estar comendo sozinho já Anilhado E é isso aí, mostrando aí pra vocês aí Pera aí, pera aqui filhotinho Aí galera Assim que eu for evoluindo mais, eu vou fazendo mais vídeos mostrando aí pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí